Fala, galera! Aqui sou eu, né? Biólogo e professor Alex Anderson. E hoje eu estou com vocês, né? Mais um vídeo de verdade, é um mito, né? E o tema de hoje vai ser um tsunami vai atingir o Brasil daqui a alguns dias, gente. Então, né, gente? No dia 16 de setembro de 2021, né? Tinha que ser 2021, né? O assunto que não para de rodar aí na internet, né? Causando aí muito alarde na população brasileira. É que daqui a alguns dias um tsunami vai atingir o Brasil. Mas o que esses tipos dessas matérias, né, gente? Tem de verdade ou de sensacionalismo, né? Então a gente vai descobrir hoje nesse vídeo, né? Mas antes, né, gente? Se inscreve aí no canal em Rumo a 300k. Bora se inscrever sem parar e encontra a sua inscrição. Compartilha o vídeo aí pra todo mundo, né? E ative o sininho pra sempre receber notificações aí no canal, né? Então bora lá pra quem nos interessa. O assunto do tsunami no Brasil daqui a alguns dias. Gente, sabemos, né, gente? Os jornais que possuem páginas online, né, gente? Eles ganham dinheiro, né, gente? Com cada clique que você dá na notícia, né, gente? Então, você clica, 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 clica. E eles estão faturando, né? Então, para atrair mais cliques, né, gente? Eles usam uma coisa chamada um sensacionarismo, né, gente? Então, quanto mais chocante, mais absurda, mais urgente for a notícia, né? For o titular da notícia, você vai ser chamado a atenção e vai lá clicar na notícia dele, na propaganda dele, né, gente? Então, uma dica aqui, crianças. Nunca leve em consideração o título como o conteúdo geral da matéria, né, gente? Então, sempre que lê o título, lê a matéria para você saber o que está acontecendo de verdade, o que é fato mesmo ou mito, né? Vamos falar sobre o tsunami. Teve uma alerta aí do governo espanhol, né, gente? Das ilhas lá de Canários, beleza? Falando, né, que o vulcão, ele está em alerta amarelo, tá, gente? Então, existem quatro tipos de alerta e ele está na segunda alerta, em amarelo, né? Então, o que eles falaram? Eles falaram para a gente, né, que o que está acontecendo? Está tendo avalos sísmicos maiores do que costuma ter, né? E parece que daqui a alguns dias ou semanas pode entrar em erupção. A gente já sabe que esses avalos sísmicos vêm diminuindo, né? E pode ou não entrar em erupção. Mas a pergunta é a seguinte, se entrar em erupção, a nossa costa brasileira vai estar em perigo? Vai ter tsunami no Brasil? É isso que a gente quer saber, né, gente? Não existe um estudo científico, né, gente, que diga com clareza, né, como se tivesse, chegasse no Brasil e como que atingiu o Brasil. Alguns falam, né, que vai atingir mais a parte norte, nordeste, né, que pode chegar até Santa Catarina, mas não existe de fato aí no estudo, né? O que a gente sabe é que para chegar no Brasil é muito, mas muito difícil. É zero? Não, não é zero, né? Mas tem que ter uma intensidade muito forte. Uma explosão, gente, com vulcão, né? Parte dos vulcões são desmoronadas, né, gente? É uma intensidade muito forte mesmo, né? Que atingiria todo o Atlântico, toda a costa do Atlântico. Mas, né, para vocês ficarem relaxados, né, gente, uma erupção desse nível é muito, mas muito difícil de acontecer, né? Mas não é zero, né, gente? Para quem não sabe, né, eu sei que o brasileiro não está acostumado a falar sobre tsunami no Brasil, mas já ocorreu tsunami no Brasil, né, gente? Então, não é zero, tá? Mas é muito, mas muito, muito difícil de acontecer. Tanto que é tão difícil de acontecer, né, que os primeiros, né, as primeiras notícias que te viam na internet, né, é que ia ter um tsunami no Brasil, né? Que o Nordeste estava em perigo. Agora, né, já diz que não é tanto, né? Os jornais agora estão falando que não é tanto, assim, que é uma chance muito remota de acontecer, né, gente? Então, o que eles estavam usando, né, é o sensacionalismo, beleza? Então, vocês têm que ter cuidado com isso, né, gente, com esses títulos aí, né? Que têm essas coisas absurdas, porque, na verdade, o conteúdo das vezes não é o que o título está dizendo, beleza? Então, né, gente, a conclusão aqui do vídeo do canal do Medicando do Sul Alex Anderson, né, é que vocês não têm que ficar aí quebrando a cabeça com isso, porque as chances, né, são remotas, né? Não chega a ser zero, gente, mas é muito, muito difícil. Mas como existe a possibilidade, né, gente, está na hora da gente cobrar, né, do nosso governante, né, do nosso governo, para ter um plano de contingência aí, né, gente? Para se caso isso acontecer, né, tem que ter um plano. O que aconteceria aí se tivesse um tsunami no Brasil? Cara, eu não consigo nem imaginar o estrago que seria, né, junto com pandemia, cara. Imagina só, gente, isso parece que não, mas já aconteceu no Brasil, né? Em 1755 já teve tsunami no Brasil, para quem não sabe, tá? E se você não sabe, pode deixar nos comentários que eu falo sobre esse tsunami para vocês, né? Então, a gente tem que cobrar, sim, do governo, tá? Isso aí foi uma letra que a gente tem que cobrar do governo, para que se caso acontecer, tem que ter um plano, né, gente? Tem que ter alguma forma da gente saber agir nessa situação. Isso é o que o professor aqui diz para vocês. Então, todas as informações vocês vão ter aqui no canal do Medicando. Toda hora que você tem uma informação, vai ter vídeo novo aqui. Então, não se esqueça de se inscrever no canal com o botão, não vai te morder, hein? Deixa o super like no vídeo e ativa o sininho, para você sempre ter notificações aqui no canal que eu me indicando, hein? Então, é isso, gente. Um grande abraço aí para vocês. Um grande abraço aí.